Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam qual é a corrente que eu trabalho, se é Umbanda, Candomblé ou Quimbanda. Meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritual, fazendo todos os trabalhos espirituais nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Caso você necessite algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Pra você, meu bem, que está sofrendo por amor, essa agonia, esse desespero, pois já fez tudo o que tinha que fazer e não resolve. E você quer a pessoa amada de volta, é pra você que eu vou ensinar uma oração poderosíssima. Você faça se tiver certeza. Uma vez feita, jamais será desfeita. Vai fazer essa oração 13 dias seguidos? Deve compartilhar, deve fazer a oração junto com a mentalização, fé e pensamento positivo. Antes de passar a oração pra você, quero pedir, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com a Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Tá bom, meu bem? Então, faça a oração da forma que eu te ensino. Porque se você faz as orações e magias da forma que eu te ensino e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa entre vocês. Talvez até magia negra separando você da pessoa amada. E aí, nesses casos, faz só trabalhos espirituais pra resolver. Então, vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, fulana de tal, munida com toda a minha força e poder, determino imediatamente a volta de fulano de tal para a minha vida. Nós nos amamos, nós nos unimos. O vínculo que existe entre nós é o que há de mais forte e concreto em nossas vidas. Eu, fulana de tal, determino a sua volta, fulano de tal. Eu, fulana de tal, determino a sua presença, fulano de tal, na minha vida imediatamente. Os meus sentidos atraem os seus sentimentos igual e equilibrado. Todo o universo trabalha a favor da nossa união. Todo o universo trabalha através de nossa história. Eu inspiro e respiro e dou ordens ao universo que traga você, fulano de tal, imediatamente aos meus pés. Calmo, brando, tranquilo, como sempre foi, como eu sempre quis, para me dar tudo o que eu quero de você, fulano de tal. Nós, eu, fulana de tal, e você, fulano de tal, nos amamos. Nós, eu, fulano de tal, e você, fulano de tal, nos pertencemos. Nós, eu, fulano de tal, você, fulano de tal, somos um só. Fulano de tal, munida com total vibração, toda atração a mim disponibilizada, exijo a sua volta, fulano de tal, imediatamente na minha vida. E por tudo isso, sou grata por nosso amor, sou grata pela sua volta, sou grata por nossa reconciliação e por nosso bem-estar. Eu não poderia estar mais feliz agora que fulano de tal voltou para os meus braços. Agora, a paz voltou a reinar no meu coração. O amor venceu, o nosso amor venceu. Enfim, respiro aliviada, pois sei que agora a vida minha e de fulano de tal vai movimentando-se conforme a graça do universo. Meu amor atrai o amor de fulano de tal, sou um ser incrível, cheio de luz e amor, por isso sou grata. Fulano de tal voltou para mim, calmo, tranquilo e cheio de amor por mim, disposto a assumir nossa relação, disposto a dar seguimento ao nosso relacionamento. E eu, fulano de tal, agradeço. Agradeço ao universo, a lei da atração, a fonte de energia que me faz vibrar e assim trouxe de volta o nosso relacionamento. Fulano de tal, agradeço a todos os elementos do universo que fizeram possível essa conquista. Gratidão, 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 gratidão. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.